Ele saiu sexta-feira à noite, de lá de casa, falando que vinha buscar o carro dele. Aí depois desse dia nós não vimos mais ele, aí os pessoal chegou aqui, aí eu tirei uma foto dele, aí eu fiz a foto dele pra poder ver se a gente encontra ele, aí tem umas pessoas que viam ele sábado andando na praça. O Ailton tem o costume de sair de casa assim, sem avisar? Não, não tinha costume não, é que ele tá com os problemas, né? Aí ele não tá tomando remédio e tá assim. Ele sofre de um transtorno, não é isso? Um transtorno, é. Transtorno bipolar. E a família tá muito preocupada? Muito preocupada. Minha mãe então, por sinal, não consegue dormir nem comer. De acordo com Patrícia, irmã de Ailton Cardoso dos Santos, a família mora na região da Fazenda Três Marias, interior de Linhares. Qualquer informação que leve ao paradeiro do rapaz pode ser comunicada através dos telefones 999184911 e 99501 1242. De acordo com Patrícia, irmã de Ailton Cardoso dos Santos, a família mora na região 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 dos Santos, a família mora na região